Fala galera, beleza? Pois estão aqui, estamos com mais um vídeo do canal Flammer Games TV Um vídeo de Tibia E eu vou estar matando o boss dos Ancientes Carabes neste vídeo aqui com esse paladino Nível 7.9 Quase que não dava pra pegar outra task Mas eu vou tentar pegar outra task de Ancientes Carabes que eu gosto bastante O boss em questão se chama Fresh Crawler E não estou conseguindo mandar a imagem dele aqui na tela de vocês Por causa que o Tibia fez uma alteração pra evitar a print da tela Então eu estou capturando a tela com outro programa Mas de itens raros assim que ele pode dropar É meio que o Ornament Brute E é um pouco raro ele Bastante raro, né? De cair, mas vamos tentar matar ele É meio que um amuleto que dá uma arma mais 2 Um pouco menos que o Foxtail Mas como é raro o item, tá aí, né? Então vamos tentar pegar E aqui tá falando que ele é loot apenas deste bicho aqui O Fresh Crawler Então vamos falar com ele Task Boa Task Anotar o Fresh Crawler E também pegar uma outra task Então Eu vou pegar mesmo dia Não sei se eu pego de Ancientes Carabes Cara O Crystal Spire eu terminei O Elio e o Widow eu peguei E vou tentar pegar É Ice Glowlings eu terminei Forest Cauts Lancer Beetles Pode ser os Lancer Beetles Deixa eu dar uma olhada Dá uma olhada aqui Rapidão Então Vai ser Lancer Beetle mesmo Vou dizer junto com a task de O Elio e o Widow Então demoro Vamos Agora Matar O Ali Vamos agora matar o Ancientes Carabes O Boss dele Fechado Faltou depositar esses itens aqui Sempre esqueço Alguma coisa de fazer Mas Falta pegar comida também Com o melo Que eu não perdi De seis minutos fazer isso Vamos para a mão agora Que é onde fica o Boss dos Ancientes Carabes Deixa eu diminuir a tela aqui Que eu acabei esquecendo Boa Acho que aqui está bom Beleza Só vamos lá É o mundo de Venebra E de antemão Eu peço para vocês já se inscreverem no canal Dá um like no vídeo Se vocês vão curtir Que aí me ajuda bastante Na divulgação e no crescimento do canal Então eu compartilho o vídeo Se vocês puderem Pelo mesmo motivo Que eu acabei de citar E Vou ficar bastante contente com isso Tem pouca inscrita no canal Mas eu não estou conseguindo editar os vídeos Por causa de tempo mesmo E é bem trabalhoso Então estou mais fazendo E mandando o vídeo completo mesmo Para o canal Por enquanto está Sendo dessa forma Bom Ancamun A verna está próxima Vou só pegar Medindo o DFT Ó Venebra Com o DFT Tonto Fechado então E vamos lá Vamos lá matar o Flashcrawler E embora Acho que eu estou com tudo que eu preciso Bom Mas é tranquilo Também Paladino Pegou nível 5 A gente já consegue ir lá Só Só consegui pegar a TESC Matando os Ancinos Carabes E Já vai Chegando no local Eu vou estar matando Eu vou estar matando na moral Com esse boneco Não por eu ter aberto outra TESC Porque eu realmente não abri outra TESC Mas Mas em questão de Não me complicar na hora De voltar Vai ter muito bicho Estou quase completando a TESC de Larva Então TESC Não Desculpa O bestiário de Larva Ok Ok Nos carabes Só falta Pouco mais Não vou assim terminar eles Outra oil Pega Boa Aqui dá para vocês caçarem também Se vocês não viram o vídeo anterior Por sobre Dá para vocês Virem nesse local aqui Caçar Ancinos Carabes E completar a TESC Se for que não A gente é melhor ir nos Horing Lions E Ancinos Carabes Se quiser pegar só Ancinos Carabes Esse lugar eu acho que é um dos melhores Aqui O principal deles Mas também tem claro A Mother of the Scarabes Que é muito boa também Então Tem vários picos assim Então Vamos se divertir Vamos ler uma dica aqui Sobre Deu servidores A gente estava conversando aqui um pouquinho sobre A gente está conversando aqui um pouquinho sobre Pegou ele O telefone está um pouco distante aqui Eu acabei de posicionar ele bem Mas Que se dane Vou colocar ele mais próximo agora E vamos lá Chegando no local Mais 200 carabes aqui para matar Se eu consegui Ó Consegui deixar ele de larga Aí sim Um descarado Quase também Eu estou a pouco Não, nada não Mais um ali Três Mostra aí O ruim é os paralais desses bichos Fora isso é Tranquilo Então tem que ir na manhã Assim Pegar um por vez Tá ligado Porque aqui eu estou na fúria Para ir logo matar o boss Para Mas Aqui tem que ir na manhã Cheguei no local Beleza Beleza Tem um supply ainda suficiente Para voltar E matar o boss Vamos lá então Vamos então Aí a gente tem Dez minutos Para completar Para assassinar o boss Aqui então Vamos lá No heat Tô No heat No fire E Pastor É B uranium E Nite Sucesso Pack no coin ally Amity's Use Commenor demonstrations From Sp LAN Code Pode Tá bom né Poderia ser o Ornament Brute né Mas Vale Vale Agora pra gente dar um bazar aqui tem que ir com cautela também, daria pra corrar o buraco todo, mas preferir com cautela aqui ó, e outro spring sprout, pelo menos aqui não vai ter respalda já, mas lá pra cima deve ter. Obrigado. Não se sente a noite, tá em torno que não senti uma porca aí, mas pelo menos peguei, falei. Não se sente a noite, não se sente a noite. Mais um respal aqui, e aí a gente vai finalizando, mais dois. Sucesso, fechamos galera. Esse é o boss aí. Vou voltar pro DP agora e finalizar o vídeo né. E vocês curtirem aí, dá uma curtida no vídeo. Se vocês não gostarem, não façam nada. Por favor, não dá dislike não. E me ajuda bastante aqui. E é isso meu, se inscreve no canal, deixa um comentário ali. E tamo junto. Tenta trazer vídeos de Tiba o máximo que eu posso, da forma que eu posso, do jeito que eu posso, na rapidez que eu posso. Se vocês quiserem ver outros jogos aí é só falar também. Dependendo aí, eu coloco também. Não seja RPG não. Porque RPG até então, eu vou fazer apenas de Tiba por enquanto. Então... Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Um abraço Até a próxima Olha o carinho me chamando aqui E aí 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 E aí